Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeozinho, sobrando a da Hornick, aqui no Tonya da Ayrton Senna. Vamos que vamos! Tem um radarzinho ali. Passamos abaixo do limite. Ah, o bagulho tá sem ponteira, cara. Tô zoando que o bagulho tá com a ponteira original, quer dizer, né? Não tá só no cano. Ah, mas que droga! Tá com o escape do tio John e mais a ponteira original, né? Aí tá sem barulho hoje. A gente chama aí uma mistura de barulho de Hornick original, com barulho de XJ e sei lá que caralho ficou esse barulho aí. Então, estamos aqui na Ayrton Senna, eu, o Julio, o Ricardo da Boedic aqui atrás, vocês pegam aí no espelho aí. E mais atrás, meu pai com a CB1000. Tô correndo um rolezinho de boa. Agora são nove e meia da manhã. Já rodamos cento e sessenta quilômetros. Aí, ó, o Ricardo da Boedic. Vamos lá, mais um túnel. Agora deu o farol ali, deve ter comando, alguma coisa ali. Não sei, bezona. Como é o radar, sei lá, o cara tá vizendo. Cê não sabe por que o cara deu o farol, ué. Ai, mas a frente pode ter... O cara com a solinha, hein. Eu vou aqui, bem na manha do gato, cara. Cuidado a pouco. O que é? Não quero mais regalho, cara. O que é? Não dá pra não esse caninho, hein. Vamos lá, só os caras. Ué, sei lá eu, hein, acho que deu pra falar pra cumprimentar, só Cadê o Vespão? Opa, lá, lá, lá É ali que o, acho que é o Vespa, Vesparazzi, Vespa Parazzi, sei lá como que é o nome, certo dele, lá, fica do Vespa Paraza A viatura ali, não sei onde que está, se não tem outros caras, outras polícias Não tem trânsito, né? Vamos ver, os caras dela com a mão devem ter ir pra frente e devem ter pleats aí. Enquanto eu sei aqui, vamos ver. Ah, eles estão pegando a traseira aqui ainda. Pega depois que você passa. Pô, que boa aqui, né cara? O cara deve estar ali na frente, embaixo da placa ali mais ou menos. Nossa cara, olha o colchão do cara, vai chegar lá toda dobrada. Nossa, vai rasgar o colchão no meio daqui a pouco. Vixi, vai parar alguém. O que foi? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Não mandou parar não. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Galera, valeu. Até o próximo vídeo. Vambora. 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 Vambora.